Vamos lá, pessoal. Começando, então, a segunda parte da relação fundamental, tá? Determina m com m pertencente aos reais, tal, que seno de beta é igual a m sobre 6 e o cosseno de beta é raiz de 4m sobre 3. Observa que a pergunta é, calcule m, nós não temos um m. Então, essa é a sua pergunta, temos que descobrir o valor de m sabendo que o seno é isso e o cosseno é isso daqui, ok? O que te resta, pessoal, a fazer aqui é substituir esses valores na relação fundamental. Então, vai ficar assim, seno quadrado de beta mais cosseno quadrado de beta, isso é igual a 1. Seno de beta é m sobre 6, então, ficou m sobre 6 ao quadrado mais raiz de 4m sobre 3, também ao quadrado, isso é igual a 1. Então, eu tenho m ao quadrado sobre 6 vezes 6, 36, mais essa raiz, ela vai cortar com o quadrado, então, vai ficar 4m, mais esse quadrado, continua indo por 3, ficou 9. Isso é igual a 1. Tirando m, m, c aqui, você tem 36. 36 por 36 dá 1, vezes m, m ao quadrado, mais 36 dividido por 9 é 4, 4 vezes 4, 16. E 36 dividido por 1, 36, vezes 1, 36. Usou, já era. Vamos organizar esse cálculo aqui. Você tem m ao quadrado mais 16m, menos 36, igual a 0. Nosso objetivo é achar o valor de m, e você já reconhece que nós temos aqui uma equação de segundo grau. Fica a seu critério resolver a maneira que você achar melhor, por básica, soma em produto, tá? A maneira que você achar conveniente. Fazendo as contas, você vai descobrir um m igual a 2, e um m igual a menos 18. Qual que eu vou considerar como correto? Pra descobrir qual que você vai considerar, você vai fazer o seguinte. Você vai calcular uma condição de existência, para as duas situações. Então, se a minha condição, se o meu m for 2, o que que vai acontecer com seno, o que que vai acontecer com cosseno? Se o m for 2, você vai ter 2 sextos. Ou ainda, se preferir, você vai ter 1 terço. Você pode ter um seno valendo 1 terço? Pode, sem problema nenhum. E você pode ter um cosseno igual a 4 vezes 2 sobre 3, ou seja, você pode ter uma raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2 sobre 3. Você pode ter esse cosseno nesse valor? Pode, nada te impede. Ele não tá passando de 1, em nenhum dos casos, tá tudo bem. Agora, vamos testar a condição de existência, pessoal, pro menos 18. Eu vou dar um destaque e colocar aqui do lado, olha só. Gente, se você usar o m igual a menos 18, mentalmente, o que que eu tenho aqui, ó? Seno de beta é igual a menos 18 sobre 6. Você tem, então, menos 3. Podemos ter um seno de algum ângulo valendo menos 3? Lembra de uma aula que eu falei que o limite do seno e do cosseno é mais 1 menos 1? Então, gente, já furou aqui. Então, eu não posso ter um m como 18, ok? Valendo 18. Se você ainda persistir e ficar na dúvida, faz o seguinte, substitui no cosseno. Quando você substituir, gente, lá no cosseno, cosseno de beta vai ficar 4 vezes menos 18 sobre 3. 4 vezes 18 menos 18 vai dar um número negativo. Você pode ter uma raiz quadrada de um número negativo? Também não. Então, a nossa resposta é somente m igual a 2 para essa questão, ok? Próxima questão. Exemplo 4. Resolver na variável x a equação x² menos 2x mais seno ao quadrado de a. Pessoal, dá para perceber que nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde o a é 1, o b é menos 2 e o c é o seno quadrado de alfa, correto? Então, vamos resolver pela equação do segundo grau, achando delta, achando todos os valores. Então, vai ficar assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b, que é menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é seno quadrado de alfa. Fazendo as contas, ajustando, eu tenho que menos 2 ao quadrado é 4 e eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes seno, eu tenho 4 seno quadrado de alfa. Pessoal, esse 4 aqui, ó, dá a intenção, né, de você colocar ele o quê? Em evidência. Então, eu posso colocar em evidência, 4 dividido por 4 deu 1, menos 4 seno ao quadrado dividido por 4 dá seno quadrado de alfa. E aí, com os estudos que vocês já fizeram, eu acho que vocês já reconhecem isso aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que escrever o quê? Cosseno quadrado de alfa. Professora, não entendi. Então, vamos lá, gente. Seno quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa não é igual a 1? Se eu isolar esse cosseno, vai ficar como? Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Isso tá lá na explicação, na aula de explicação, naquela animação que foi feita, tá? Então, assista essa aula se você não tá conseguindo compreender essa questão. Voltando, eu tenho o seguinte, que esse 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de alfa. Então, delta é igual a 4 cosseno ao quadrado de alfa. Nosso objetivo é achar a raiz dessa equação, é achar o x, ó. Eu tenho que achar esse x, o x da equação. Nós já achamos o delta. Vamos continuar com a básica. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, nós temos o quê aqui? Que menos b, o nosso b, ele é menos 2. O menos 2 da questão com menos da fórmula vai virar mais. Mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 4 cosseno de alfa. Dividido por 2 vezes o a. O nosso a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Tranquilo? Então, eu tenho que x aqui, que é o valor, a gente está indo atrás da raiz, é a mesma coisa que mais 2, mais ou menos raiz disso aqui, pessoal. Raiz quadrada de 4 cosseno é a mesma coisa que menos 2 cosseno quadrado de alfa, ou ainda mais 2 cosseno quadrado. Quadrado não, pessoal, voltando. Eu tenho 2 cosseno de alfa negativo, ou ainda mais 2 cosseno de alfa. Tranquilo? Então, esses são os valores. 2 cosseno de alfa ainda sobre 2. E aqui, eu vou encontrar o x linha e o x duas linhas. Então, ficou assim, ó. x é igual a mais 2, mais 2 cosseno de alfa sobre 2, x linha. x duas linhas é igual a 2 menos 2 cosseno quadrado de alfa, também sobre 2. Só que essas duas respostas dá pra gente ajustar. Coloca 2 em evidência. Ficou 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Corta 2 com 2, você tem 1 menos cosseno de alfa. Essa é a sua primeira resposta. E a segunda, colocando 2 em evidência de novo, que é mais, pessoal. Mais e mais. Agora, é menos. 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Corto 2 com 2. 1 menos cosseno de alfa. Então, quais são as raízes dessa equação? 1 mais cosseno de alfa e 1 menos cosseno de alfa. Tranquilo? Então, é essa maneira que você tem que resolver essa questão. Então, o valor de x vai ser 1 mais cosseno e 1 menos 2 cosseno. Tranquilo? Então, os próximos exercícios que vocês vão fazer, eu vou deixar anotado aqui no próximo quadro. Tá ok? Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.